Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Então, hoje estou aqui para falar qual vai ser o próximo jogo a ser sorteado No canal Para quem curte a fanpage do Pratsplay No dia 5, que foi domingo Ou, perdão No dia 6, que foi domingo de outubro Eu fiz uma enquete Na fanpage Perguntando em 3 jogos que vão lançar esse mês Qual dos 3 O pessoal queria que eu fizesse um Como é que eu vou dizer Um sorteio E daí eu vim aqui agora E o que mais teve like Desses 3 jogos Do Battlefield 4 Do Assassin's Creed 4 E do Batman Arkham Origins Foi o Battlefield 4 Então Battlefield 4 vai ser um novo jogo que vai ser sorteado esse mês no canal Tá Para lembrar o pessoal aí A empresa que está me cedendo o jogo para ser sorteado É a PSN Games DF Eles estão vendendo aqui jogos muito novos aqui Por muito pouco preço Vou mostrar aqui alguns dos jogos que eles têm GTA V aqui, que é muito novo, está R$50 Peça 2014 Está R$50 Também FIFA 2014 Também está R$50 Já tem pré-order Também do Né Do Batman Arkham Origins Batman Arkham Origins E do Call of Duty Ghosts Sem contar que aqui também estão fazendo A pré-venda do Watch Dogs E do Assassin's Creed 4 Black Flag E do Battlefield 4 Que é o nosso querido Né Então vamos ver aqui Está R$50 Também Já a pré-order dele Vai lançar dia 29 de outubro Então a partir do dia 7 A partir do dia 8 Perdão Até o dia 29 Vamos ter então 21 dias Né Para Para o pessoal concorrer Tipo O que vai ser obrigado a tu fazer Eu adicionei duas coisas a mais Que vocês vão ser obrigados a fazer Para participar do sorteio Então vamos começar No início Primeiro Tu tem É obrigado Tu está Inscrito no canal Pratsplay É obrigatório Tá Segundo Tu tem que curtir A fanpage também Do Pratsplay Em terceiro Tu tem que curtir A fanpage Do Da PSN Games DF Beleza Tem que estar inscrito No canal também E tem que curtir O vídeo Que eu vou pôr Né Tem que dar joinha no vídeo Que eu vou pôr Do sorteio Para poder participar E favoritar ele também E eu adicionei também Duas coisas a mais Que também vão ser obrigatórias Que quais vão ser elas Essas vão ser Muito obrigatórias Ao Ao botar o vídeo no youtube Do sorteio Eu vou botar ele aqui também Que nem eu fiz aqui Botei ele aqui Dá um exemplo Como se fosse esse daqui O vídeo Como se fosse esse daqui O vídeo do sorteio Vocês vão ter que Para poder participar Vocês vão ter que Curtir Esse meu post Com o vídeo Que eu for pôr E tem que compartilhar ele também Eu vou pôr 20 ganhadores Porque eu sei Que não vai ser Todo mundo Que vai fazer tudo isso Daí Tem como ver aqui Quem curtiu Quem não curtiu a página E quem compartilhou também Então eu vou verificar Tudo certinho Se a primeira pessoa Ganhar Se tiver feito tudo isso Ter curtido o vídeo Que tem como verificar Agora também Pelo google Mais Se tiver inscrito No canal também Que tem como verificar Também pelo google Mais Se tiver curtido O vídeo Dado o favorito nele Também ter dado o like Aqui na fanpage É obrigatório também Dar like na fanpage E ter dado o like No post Que eu fiz Do vídeo aqui na fanpage Ter compartilhado ele Tá concorrendo então Não tem nenhum risco Beleza E também não pode esquecer Também que é Extremamente obrigatório Também Dar like Na fanpage Lá da PSN Games DF Todos os links Vão ficar na descrição Do vídeo O regulamento também Tudo isso que eu falei Então sigam os passos Lá É esse daí então O resultado vai sair Dia 29 Boa sorte pra todo mundo Como eu disse Vou botar 20 ganhadores Porque eu não sei Se todo mundo vai fazer isso Se primeiro não fizer tudo isso Não tiver feito tudo isso Eu vou pro segundo Daí Segundo não tiver feito Tudo isso Devo pro terceiro E assim por diante Mas só vai ter um ganhador E pra lembrar o pessoal A PSN Games DF Ela só vende jogos Da PSN Então É exclusivamente De Playstation 3 Tem bons preços Então é esse daí Valeu Falou Um abraço Boa sorte a todos Sigam aí Todas as regras Que eu falei no vídeo E que vão estar na descrição do vídeo Pra poder participar E eu vou botar também o vídeo Como teve um pessoal que reclamou Que não sabia do sorteio do GTA V Não ficou sabendo Eu vou botar o vídeo aqui Como o trailer do canal Principal Porque assim Quando o pessoal entrar no canal Já vai ver aqui o vídeo de sorteio Então é esse daí Compartilhem o meu post Quando eu postar ele na fanpage Dêem joinha nele também Se inscrevam no canal Dêem joinha no vídeo Favoritem o vídeo E se inscrevam na fanpage Do practice play E na fanpage também Da PCN Games DF É isso daí Valeu então Falou Um abraço E boa sorte a todos Fui